Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal E hoje pessoal, vou estar ensinando como você está ativando ou desativando o antivírus Google Play Protect Sei que tem interesse em estar ativando ou até mesmo estar desativando o antivírus Google Play Protect Mas não sabe como, vou ensinar aqui um passo a passo bem simples pessoal Bom pessoal, estou usando aqui o J5 Prime E para você estar ativando ou desativando o antivírus Google Play Protect Você vai estar acessando aí a Play Store Aqui na Play Store pessoal, você vai estar acessando esse iconezinho aqui que vai aparecer bem aqui em cima Essa bolinha aqui, você clica nessa bolinha Acessando ela pessoal, ele vai estar abrindo aqui uma paginazinha aqui Essa paginazinha, você vai estar clicando aqui na opção de Play Protect Clica na opção de Play Protect Pode ver aqui que ele já vai estar aqui, já acessando aqui o Google Play Protect Que é o antivírus aqui Google Play Protect Você pode estar aqui verificando Ele vai estar aí Verificando aí se tem algum aplicativo aí Que possa estar gerando risco aí para o seu aparelho Vai ver que ele vai estar verificando aqui Pode ver aqui que ele nem encontrou nenhum apnocivo pessoal Caso você não goste aí do antivírus Google Play Protect Só você estar vindo nessa engrenagemzinha aqui em cima Clicou nela Aqui que você, ele vai estar dando aqui essas duas opções pessoal Você desativa essa primeira Ele vai apertar aqui ó Desativar a verificação de apps Você clica em desativar E pronto pessoal Caso você tenha aí uma senha no seu aparelho Ele vai pedir para você estar aí colocando a senha Está colocando aqui E pronto pessoal Foi desativado aqui As duas opções Pode ver que a segunda opção já é desativada automaticamente Agora quando você voltar aqui ó O Play Protect aí vai estar desativado Caso você queira estar ativando ele novamente Só clicar aqui em ativar pessoal Que ele já vai estar aí ativando E verificando se seu aparelho tem algum app Que possa estar aí gerando risco para o seu dispositivo Bom pessoal, é basicamente isso Espero ter ajudado Se você gostou do vídeo Deixa o like Tamo junto E até a próxima